O Brasil faturou mais de 400 milhões de dólares no ano passado com a exportação de produtos de origem animal que geralmente são descartados por aqui. É o caso dos miúdos de bovinos, suínos e aves. O faturamento deve crescer, pois os frigoríficos brasileiros, que ainda não exportam, já estão de olho no mercado internacional. Pâncreas, rabo, rins, produtos que não são comuns na culinária brasileira ou que tem pouco uso por aqui. O que pode ser lixo para alguns, faz sucesso em outros países. A exportação de produtos agropecuários, chamados de exóticos, gerou quase 440 milhões de dólares para a economia brasileira no último ano. Os principais importadores são Hong Kong, Japão, Vietnã, Singapura, Nova Zelândia, Angola, Cuba e Venezuela. Entre os mais procurados está o pâncreas, de onde é tirada a insulina usada pelos diabéticos. Cerca de 50% dos produtos exóticos foram para Hong Kong, para serem usados na fabricação de produtos farmacêuticos e também para a culinária. Quando não são exportados, o que sobra do abaixo dos animais, geralmente é aproveitado na fabricação de ração. Tudo que resta, que não vai para comercialização, principalmente exportação, fica aqui e é utilizado para elaboração de ração, para animais de companhia e por aí vai. Farinha de ossos, farinha de sangue, farinha de vísceras, por aí. O frigorífico em que a veterinária trabalha ainda não exporta, mas ela conta que a empresa já está atenta para investir no mercado externo, diante do aumento do consumo de produtos exóticos. Quem está no mercado tem que estar sempre se adequando à demanda mundial e nacional. Então a gente procura estar utilizando esses produtos para comercialização aqui no Brasil e futuramente no exterior. A certificação animal dos produtos exóticos, a fiscalização e as regras de exportação e importação são as mesmas exigidas para os demais produtos de origem animal.